Olá pessoal, fazer um vídeo sobre integração lavoura-pecuária, um sistema com grande potencial de uso no sul do Brasil, seja pecuária de corte ou leite. Nesse caso aqui a gente tem uma área com aos fundos, os animais, gado de corte, foi dimensionado aqui para duas uá por hectare, que dá aproximadamente três animais por hectare. Esses animais estão ganhando em média um quilo e cem, um quilo e duzentos por dia, o que dá aproximadamente três quilo e meio a quatro quilos de ganho de peso vivo por hectare e dia. Considerando aí uma janela de pastejo de cem dias, a gente está falando aí num ganho de trezentos e cinquenta, quatrocentos quilos de ganho de peso vivo, né, nesse período de outono e inverno. Essa área, ela recebeu duas sacas de ureia por hectare, né, cinco sacas de ureia por alqueire. Agora estamos metade do mês de julho, né, já faz uns trinta dias que ela está em pastejo, vocês podem ver que a pastagem está suportando bem, a oferta está adequada e ela vai seguir aqui em pastejo, né, até metade de setembro. Então olha aí, pessoal, mais um sistema fantástico, um potencial de produção muito interessante, né, e como todo mundo gosta, né, produzindo uma carne de qualidade, né, para atender a mesa do povo brasileiro, tá bom? Sistema de produção sustentável, bem manejado, oferta adequada, né, ganhos garantidos, tá bom? Só para mostrar um pouquinho esse sistema, abraço a todos.